Eu criei uma aposta no jogo do Manchester City contra o Wolverhampton, pagando 1.74, isso mesmo, 74% de um possível retorno no jogo do Manchester City. Se você quer pegar essa análise, esse palpite, fica comigo durante esse vídeo, porque eu vou analisar esse jogo, vou analisar outro clássico importantíssimo que vai ter na Alemanha e alguns outros grandes jogos europeus. Inclusive tem o líder do Campeonato Espanhol, o time do Girona, enfrentando em casa a equipe do Real Madrid. É isso mesmo que você ouviu, o líder Girona. O Girona está fazendo o início de temporada incrível e está liderando o Campeonato Espanhol. E ainda tem R$5,00 gratuito para vocês, é só clicar no link que está aqui abaixo na descrição, você vai fazer o seu cadastro, vai na parte do bônus, vai ativar o seu bônus e garantir os seus R$5,00. Lembra? Sem mais conversa, vamos direto às análises dos jogos deste sábado, que tem muito um jogo interessante para a gente analisar. E já vamos começar as análises do sábado com o grande clássico hoje da Alemanha, RB Leipzig contra o Bayern de Munique. Aí você pode dizer, Pedro, e o Borussia Dortmund? O Borussia Dortmund não está fazendo um bom início de temporada, entregou o título na última temporada. E o RB Leipzig ainda tem um detalhe específico ali com o Bayern de Munique. Nos últimos três jogos, o Bayern não conseguiu sair vencedor contra o RB Leipzig. Inclusive, no início da temporada, eles jogaram ali uma espécie de Supercopa da Alemanha, com o campeão da DFK Pokal, que é tipo a Copa do Brasil nossa, e o campeão alemão, que foi o Bayern de Munique. E pasme, na casa do Bayern de Munique, o RB Leipzig meteu um 3x0, que o Bayern de Munique não viu a cor da bola. Então, ainda tem esse tempero a mais para esse grande clássico que vai acontecer na casa do RB Leipzig. Isso mesmo, o Bayern de Munique é o líder, tem 13 pontos, mesma quantidade de pontos do Bayern Leverkusen, e o Leipzig é o quarto colocado. Detalhe, o Leipzig conseguindo sair vencedor desse jogo, ele ultrapassa o Bayern de Munique, e pode, quem sabe, até assumir a liderança do campeonato alemão. Agora, observem que interessante o quanto é forte o padrão de gols no campeonato alemão, e principalmente nessas duas equipes. O RB Leipzig, mais de 2.5 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, e marcou gols em 100% deles. O Bayern marcou primeiro nas últimas 7 partidas, marcou 3 ou mais gols nas últimas 3, e over 2.5 em 100% dos seus últimos 10 jogos, e teve gol no primeiro tempo em 100% dos seus últimos 10 jogos. Para esse jogo especificamente, eu vou esticar um pouco mais a linha de gols. Eu vou trabalhar no mais de 3.5 gols com a odd aí de 2. Eu sei que é mais arriscado. Pedro, eu não quero arriscar tanto nessa linha de mais de 3.5, porque acho realmente ela acima. Aqui é mais para quem vai trabalhar unidade seca nesse jogo. Pedro, eu quero trabalhar uma múltipla, o que é que você me indica? Aí eu já indico você trabalhar no mais de 2.5 gols, numa odd de 1.40, que é algo que vem acontecendo em quase 100% dos jogos dessas duas equipes. Beleza? Então, essa é a minha análise para esse jogo válido pelo campeonato alemão. Vamos agora de Premier League, campeonato inglês, porque temos o Manchester City de Pep Guardiola jogando contra os Lobos, os Wolves, Wolverhampton, jogando em casa contra o City, O City, que é o primeiro colocado, 6 jogos, 6 vitórias, fez 16 gols e levou apenas 3. Joga contra o Wolves, que de 6 jogos tem apenas uma única vitória, um empate e 4 derrotas. O time tomou 12 gols nesses primeiros 6 jogos. É uma média de 2 gols sofridos por partida e vai enfrentar a equipe aí do City, que fez 16 gols em 6 jogos. Observem que a defesa do Wolverhampton só não é pior do que a defesa do Sheffield United, que está com um saldo ali de ter tomado 17 gols, muito por conta também da grande goleada sofrida diante do Newcastle. Então, assim, a defesa do Wolverhampton é o calo desse time. Galera, para esse jogo aqui poderia trabalhar de forma seca a vitória do Manchester City, mas eu vou trabalhar aí uma aposta criada buscando uma odd acima de 70% com vocês. Já estou aqui no site da aposta ganha, vou aqui em Wolverhampton e Manchester City, mais opções, vou aqui em criar apostas. Então, qual é a primeira opção? O City, além de fazer muitos gols, é um time que tem marcado muitos escanteios nas suas partidas pela forma ofensiva que sempre tem jogado. Então, no total de corners, eu vou para mais de 8.5 escanteios no jogo, conta também os escanteios da equipe do Wolverhampton. Vou adicionar a seleção, vou aqui em equipes e vou colocar para o Manchester City vencer um dos tempos da partida. Opa, apareceu o Wolverhampton, Manchester City para vencer um dos tempos da partida, sim. E vou adicionar a seleção, deu uma odd de 1.74, 74% de retorno para o City ganhar um dos tempos e para ter mais de 8.5 escanteios nesse jogo válido pela Premier League, onde o City tenta manter aí a sua invencibilidade, já que jogou os primeiros seis jogos e venceu todos eles. E assim como prometido, palpite gratuito na tela, falei que ia criar uma aposta junto com vocês no jogo do City, ia buscar uma odd ali acima de 1.70. Conseguimos chegar aqui numa odd de 1.74. E vem comigo nessa análise e depois eu quero saber a sua opinião, se você acredita que a gente pode tropeçar aí nos escanteios. Acredito que para o City vencer um dos tempos, ninguém vai discordar porque estamos aí diante de um dos melhores, mas se não o melhor time do mundo, na minha opinião, é o melhor time do mundo na atualidade. Wolverhampton contra Manchester City, coloquei o City para vencer um dos tempos e coloquei mais de 8.5 escanteios no jogo, deu uma odd de 1.74, coloquei minha unidade aqui de 1.000, retorno de 1.740. Qual é o cenário ideal para essa nossa operação? É o City não fazer um gol tão cedo assim no jogo. Quem sabe até sair perdendo fosse interessante aí para a nossa operação, porque vamos dizer que o Wolverhampton conseguiu vencer o primeiro tempo desse jogo ou até mesmo sair 0x0, aí a gente tem todo o segundo tempo para o City pelo menos ganhar um dos tempos e para poder fazer cada vez mais escanteios na partida. Então, esse é o meu palpite gratuito, essa é a minha análise para este sábado, para o jogo de Wolverhampton contra Manchester City. City ganhar um dos tempos, mais de 8.5 escanteios, retorno de 74%. Temos um jogo agora interessante pela La Liga Campeonato Espanhol. Pedro, porque é interessante, já que o Girona é um time relativamente pequeno, porque é o time que vem surpreendendo no Campeonato Espanhol. Na classificação, ele é o líder do campeonato com 19 pontos, seguido do Real Madrid com 18 como vice-líder. Quem diria a equipe do Girona está lá na liderança do Campeonato Espanhol. O time marcou gols nas últimas 10 partidas, porém, levou gols em 8 dos últimos 10 jogos e teve mais de 2.5 gols nas últimas 3. No caso do Real Madrid, marcou gols em 100% dos seus últimos 10 jogos, mais de 1.5 gols em 80% deles. Qual é a minha análise para este jogo? Temos aí grandes possibilidades de mercado over de gols, quem sabe até um mais de 2.5 pagando 1.60. Se você quiser trabalhar aí uma aposta seca para você ir lá e colocar uma unidade, pode ser uma boa opção. Mas a minha melhor análise para este jogo é sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo pagando quase 30%. E observem, este gol pode ser inclusive do Girona, que está jogando muito bem, principalmente jogando dentro do seu estádio. Então a minha análise para Girona e Real Madrid é sair pelo menos um gol no primeiro tempo. O gol pode ser tanto da equipe da casa, o Girona, quanto da equipe visitante, o Real Madrid. Essa é a análise para este jogo de La Liga. Voltando-nos à Premier League, já que eu já fiz análise do jogo do Manchester City, mas eu quis trazer logo no início do vídeo para poder trazer o palpite gratuito. Agora temos um grande clássico que é Tottenham jogando em casa contra a equipe do Liverpool. Eu que já estive presente nesse lindo estádio do Tottenham. Maravilhoso. Realmente, assim, está na escala dos meus três melhores estádios que eu já fui na minha vida. Esse do Tottenham é incrível. Na classificação temos aqui o Liverpool como segundo colocado com 16 pontos e o Tottenham quarto colocado com 14 pontos. É aquele famoso jogo de seis pontos. Já que caso o Tottenham vença a equipe do Liverpool, ela pode assumir a vice-liderança do campeonato, dependendo, claro, do resultado do jogo do Brighton. Mas o Tottenham vencendo, ela automaticamente ultrapassa a equipe do Liverpool. O Tottenham aqui em seis jogos marcou 15 gols. O Liverpool aqui em seis jogos marcou 15 gols. Ou seja, duas equipes altamente ofensivas. Para vocês terem uma noção, tanto o Tottenham quanto o Liverpool só tem um gol a menos do que a grande equipe do Manchester City, que tem Elie Haaland, que tem Julian Alvarez e vários outros grandes jogadores e atacantes. Então, se você tem um Liverpool e um Tottenham ali que está praticamente com o mesmo ataque do Manchester City, então tem tudo aí para termos um jogo de gols. E por isso a odd está bem esmagada. Mais de 1.5 gols a 1.11. Ambas as equipes marcaram pelo menos um gol 1.36. Realmente a linha bem baixa. Por quê? Todos os dois times marcaram gols em 100% dos seus últimos dez jogos e todos os dois times tomaram gols em quase todos os últimos dez jogos. O Tottenham tomou gols em 80% e o Liverpool tomou gols em 90%. Temos aí grande expectativa de gols para esse jogo. E a minha melhor análise para esse jogo é mais de 2.5 gols, numa odd de 1.40, a Premier League que está aí cada vez com o padrão de over mais forte. Parece que estão querendo chegar aí no padrão do Campeonato Alemão, né? Que na minha análise é um dos campeonatos que tem o melhor mercado de gols, o padrão sendo seguido. Galera, então minha análise para a Tottenham e o Liverpool é mais de 2.5 gols nesse jogo. Com essa odd você vai ter que buscar aí um outro jogo para fazer no mínimo uma dupla e colocar uma unidade, beleza? E para encerrar com chave de ouro o nosso sabadão de futebol, temos um grande clássico em São Paulo. Temos aí São Paulo contra Corinthians. São Paulo campeão da Copa do Brasil. E Corinthians que acabou de trocar o seu técnico, demitiu Luxemburgo e trouxe de volta Mano Menezes. Galera, esse jogo vale muita coisa para ambas as equipes, apesar de que a vitória do São Paulo contra o Curitiba já deu uma certa aliviada ali, já que o time precisa pelo menos se livrar de qualquer risco de rebaixamento, já que com o título da Copa do Brasil está garantido na próxima Libertadores da América. O Corinthians é que precisa vencer se quiser ainda sonhar com a possibilidade de Libertadores, que eu sinceramente acho super remota, mas ficar ali pelo menos dentro da zona de Sul-Americana e afastar qualquer tipo de possibilidade de rebaixamento. Qual é o problema? O Bahia, que é o 17º colocado, tem 25 pontos e está apenas 5 pontos da equipe do Corinthians. Então ali, do 11º colocado até o 18º, que é o Santos, a diferença é de apenas 6 pontos. É muito pouco, são duas vitórias só. Então assim, está bem embolada essa parte ali de intermediária para baixo do Brasileirão. Então o Corinthians vai jogar a vida, os jogadores aí vão ter comando novo de Mano Menezes, e aí a galera sempre fala, sempre que o time troca o técnico, parece que dá um ânimo a mais nos primeiros jogos, já que a galera quer mostrar serviço para o novo técnico. Galera, para esse jogo aqui, eu percebi um padrão interessante, e eu vou trazer para vocês. Primeiro, o São Paulo marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, é um time extremamente ofensivo. O Corinthians já é um pouco mais ao contrário, é um time que joga mais na defensiva, não é um time de tomar muitos gols, mas também não é um time de fazer tantos gols assim. Só que tem um detalhe interessante, nesse confronto entre São Paulo e Corinthians, e eu vou trazer aqui para vocês o último jogo, dia 16 de agosto, 2x0 para o São Paulo, depois 2x1 Corinthians, depois 1x1, depois 2x1 Corinthians, depois 1x1. Ou seja, qual é o padrão que nós temos presente aqui? Temos dois padrões. Um deles é ambas as equipes marcam gols. Dos últimos cinco jogos, um quatro deles deu ambas marcam, ou seja, 80% das vezes dos últimos cinco jogos que essas duas equipes se enfrentaram, bateu o mercado de ambas marcam. Mas tem um outro mercado aqui que bateu em 100% desses últimos cinco jogos, que foi mais de 1.5 gols, e ele está muito interessante aqui para esse jogo. Está pagando 1.50 para sair pelo menos dois gols nesse jogo. Se o São Paulo fizer dois gols, já bateu. Se o Corinthians fizer dois gols, já bateu. Se cada uma das equipes fizer pelo menos um gol, também bateu. Então, a minha análise para esse jogo de São Paulo contra Corinthians é mais de 1.5 gols. Padrão esse, que aconteceu em 100% dos últimos cinco jogos entre as duas equipes paulistas. Jogo que promete pegar fogo no Morumbi. Essa é a minha análise para São Paulo e Corinthians. E assim, galera, a gente aí finaliza mais um vídeo de análise. Hoje trouxe os jogos deste sabadão. Eu sei que são milhares de jogos, isso mesmo. Na grade hoje tem mais de mil jogos disponíveis neste sábado. E eu tenho que fazer o difícil trabalho de escolher alguns jogos dentre esses mais de mil. Lógico, eu tentei escolher os mais importantes. Temos o jogo do Manchester City. Temos ali o clássico na Alemanha. Temos clássico no Brasil, São Paulo e Corinthians. Então, selecionei alguns jogos aí. Trouxe a danada para vocês. Espero que a gente saia aí mais um dia positivo com as nossas análises e com o nosso palpite gratuito. Valeu, abração. Até o vídeo de amanhã. Domingão tem vídeo, tem análise disponível para vocês sim. Tamo junto.